Daí pessoal, aqui é o Leandro. Aqui quem vos fala é Jota Melodia. Nós somos o Grupo Capra Nós. Daí pessoal, então pro vídeo de hoje vamos falar um pouco do que está acontecendo aqui dentro dos bastidores do Grupo Capra Nós, né? Com essa pandemia que já está acontecendo nos tempos atuais. E aproveitando já, nesse sentido eu vinha falando já com o João, né? Antes da pandemia acontecer que eu estava precisando de umas férias que então desde o início do Capra Nós até então sempre foi tocando na noite produzindo conteúdo e até então nada de parar, né? Então quando surgiu a pandemia na metade de março mais ou menos que foi o que parou aqui na nossa cidade nós resolvemos então de fato parar tudo nem nas redes sociais nada, dar continuidade em nada pra dar esse descanso pra nós e começar a trabalhar no que viria pra frente, né? Então até isso o João pode até colaborar um pouco na questão de dados que vinha até então nós já estávamos na verdade muito preocupados porque tinha show pra tudo quanto é lado trabalhos paralelos com nós também tinha bastante coisa pra dar conta e estávamos preocupados com isso se realmente nós íamos conseguir dar conta de tudo isso que estava pra vir, né? nesse momento aí que o grupo estava numa grande crescente né, João? Com certeza claro, isso que o Leandro falou sobre ter umas férias claro, ninguém queria ninguém queria passar por isso acho que nunca acho que ninguém da nossa geração esperou uma vez na vida passar por uma por uma coisa dessas claro surgiu isso a gente estava vindo de uma leva super boa desde o começo do ano né, a gente estava com vários planejamentos legais até nós estava né, vendo sobre uma produtora até agora até o dia de até o dia de hoje e quando parou os shows já são 13 tá, 13 shows cancelados mais do que a gente tinha agora em junho e julho marcado também entende então realmente pra pra gente não só pra gente eu acho que por todo pra todo esse mundo do entretenimento do pessoal que trabalha na noite de bandas e casas tá sendo muito complicado porque a gente foi os primeiros a parar né, e com certeza absoluta seremos os últimos a voltar né, exatamente não tem como e concordo assim não estou aqui me posicionando pra voltar até acho que não é a hora não é o não é agora que temos que voltar não é o momento entende porque realmente a gente trabalha com bastante aglomeração de pessoas entende então o melhor é a gente manter essas pessoas tranquilas em casa tranquilo curtindo logo mais vem a live educar pra nós aí pra não correr esse risco né é isso aí então já aproveitando entrando nesse assunto né que agora então como você passaram uns dias aí então nós voltamos a se encontrar através de lives enfim com ligações também né pra dar agora pensando no futuro bom como é que vamos fazer inclusive acho que tem vários outros outros grupos outros bandos estão se adaptando a essa realidade então visto isso viemos de outras possibilidades também já pensando que tinha algumas coisas que tinha que trabalhar e então com esse tempo nós estamos se estabelecendo nisso né metas prazos diferentes outras possibilidades de trabalho né com a música além de não tocar nas casas feita essa essa questão né trabalhamos isso então agora sim voltamos através das redes sociais né preparando lives tá pra chegar né então mudar a sequência né João exatamente uma coisa que a gente costuma fazer todo início de ano né a gente se reunir entende e criar metas né e ver como é que como é que foi o ano anterior e como vai ser o próximo ano né tudo né escrito tudo colocadinho ali e foi tudo quebrado né foi tudo por água abaixo né esse ano realmente a gente tem que se reinventar né porque o nosso né de estar numa casa de show tá tocando tá na noite curtindo com a galera isso aí eu acho que é uma coisa que vai demorar um pouco pra pra voltar então a gente tá batalhando até o o próprio Leandro falou sobre a questão da live que nós vamos fazer tem música própria que tá chegando aí logo mais que a gente tá tá trabalhando tá fazendo ela então essa essa música própria já fazia um bom tempo que queríamos começar dar início enfim então essa produção tava um pouquinho atrasada já né então com essa com essa questão aí estamos dando a favor então toda essa essa pandemia pra aproveitar então focar nisso né lembrando também que até nossas metas né estamos um pouquinho mais cautelosos com a questão financeira também pro grupo né o que vamos investir o que não vamos nós sempre fomos bastante cautelosos com isso mas estamos com com o nosso o nosso foco pra mais distante então planejando mais e ficando mais tranquilo com o que nós vamos arcar né exato que é algo bem importante pra né se caso dá um problema semelhante porque não não digo que é uma pandemia pode ter outros outros problemas financeiros caso venha outras crises então nós estamos preparados né estruturalmente pra lidar com isso com mais tranquilidade exatamente claro e uma coisa eu acho que que a galera que claro que não está no nosso meio né talvez não não sabe a questão de quanto custa fazer uma live né que não é bem assim galera sabe de tu pegar ir lá com o celular botar no Instagram ali fazer uma live não não é bem assim galera tem toda uma produção por trás entende tanto a captação de vídeo como a captação de áudio entende pra ficar um negócio bacana entende que a gente vê grandes artistas fazendo grandes lives mas tem um monte de coisa por trás ali e isso tudo custa dinheiro entende e está tudo parado entende então a gente está claro é um investimento sim né pra gente estar aparecendo porque se a gente não tivesse isso né onde é que estaríamos né se não tem não estão aparecendo não tem show não tem nada pá beleza o capra nosso parou agora vai voltar só daqui a um ano opa ninguém viu nada não a gente está trabalhando pra isso entende pra se manter se manter no foco também fazendo música nova fazendo lives né vem outras coisas novas por aí vem vídeos então tem tem bastante coisa que a gente acaba trabalhando nos bastidores isso realmente então galera é o seguinte né não esqueçam que logo mais vem coisa nova vem vídeo vem música então não deixem de acompanhar as nossas redes sociais tá dá aquele joinha quando puder também pra fortalecer a massa tá bom galera e como o próprio Leandro falou também se cuidem tá se cuidem mantenham em casa se puderem não sair não saiam cuidem das pessoas mais velhas do pai da mãe da avó tá se cuidem de vocês mesmo pra gente poder sair dessa pandemia dessa pandemia com do melhor jeito possível é isso aí pessoal fica aquele nosso abração aí voltamos à tona aí devagarito né e até o próximo vídeo né João é isso aí é isso aí então valeu e tchau tchau